Meus amigos internautas, aqui no Lado dos Idosos, deputado estadual Rogério Filho. Aniversário do seu pai hoje, né Rogério? Como é que você se sente hoje como deputado, né? No aniversário dele. Bom dia. Muito feliz em estar podendo comemorar mais um ano de vida da pessoa mais importante da minha vida, que é meu pai. É a pessoa no mundo que eu sou mais apegado. E eu espero poder comemorar mais 60 datas dessas, 70, sei lá. Na verdade, é a pessoa que eu mais amo no mundo e é um dia muito especial pra mim. Hoje eu tenho audiência na série em Salvador. Tinha que estar no gabinete pra resolver umas coisas, mas a prioridade da minha vida é meu pai. Me conte aí também, além do aniversário do seu pai, mais outro presentão, que é tua irmã Helena, não é a irmãzinha sua que nasceu? É, nasceu dia 16 de agosto. É, Helena. É, uma felicidade muito grande, é um presente pra ele. Hoje é aniversário dele, eu estive lá. Fui o primeiro a pegar depois do Dr. Trigo. Fiquei na sala de cirurgia. Queria mandar um abraço pra Bárbara, minha madrasta, amiga. É, desejar felicidades a ela. Ela é boa dastra. Boa dastra, boa dastra. Felicidades a ela, que é um presente também que ela merecia, queria muito. O sonho da vida dela, o primeiro filho dela. É, e eu tenho certeza que vai ser uma ótima mãe ao lado de Rogério, que já tem... Tá no quarto já. Dois meninas e dois meninos. É. Dois casais, certinho. Pois é. Agora, como é que você tá, como é que você avalia aí? A gente, hoje no aniversário do seu pai, aqui no Lado dos Idosos, Por que essa comemoração hoje no Lado dos Idosos? Por que seu pai quis vir pra cá hoje? Não, na verdade, até onde eu sei, é surpresa. Aqui ele não tem... Ah, surpresa? Ah, tá. É, ele não tem conhecimento que vai ser aqui. É, acho que aproveitaram a visita dele ao Lado dos Idosos, que é um lugar que ele gosta muito, até porque ele tem um grande respeito pelos idosos, um grande respeito, uma grande reverência, porque são pessoas que já contribuíram muito durante a vida, que tem homens, senhores e senhoras de bem, de família, e com certeza aqui estão bem cuidados, bem assistidos, são pessoas boas, e ele sempre gosta de dar atenção aos idosos, que muitas vezes estão em situação carente, tudo. Ele já é coisa rotineira, semanal, não sei muito bem, mas ele vem muito aqui, sempre. A avaliação da administração do seu pai, como é que você vem acompanhando isso agora, como deputado, né? Antes eu falava com o Rogério Filho, como cidadão, e agora como deputado. Como é que você vem acompanhando também as demachas aqui, das obras, do trabalho do seu pai, aqui na administração municipal de Santo Antônio? Eu sempre digo que é muito suspeito para falar, perguntar ao filho como é que está a gestão do pai, mas de forma bem parcial, eu acho que está trabalhando muito, o volume de obra segue muito grande, às vezes alguém menciona uma obra que não concluiu ainda, mas toda empresa tem um prazo para concluir a obra dentro da licitação, na licitação já vem um prazo para a conclusão da obra, mas eu acho que o ritmo da gestão está muito acelerado, muita responsabilidade, o dinheiro bem destinado para as áreas essenciais aqui do município. Lá em Salvador nem se fala, o prefeito tem me ajudado, ainda cumprindo o papel como deputado, ele tem me ajudado no que diz respeito aos destinos das verbas dos estados, como o da Santa Casa, que ele tem ido inúmeras vezes lá com o Ludmila, com o Tom, em busca dos recursos para a Santa Casa, de Misericórdia, do Hospital Santo Isabel, aliás, foi onde a Lina nasceu, e o trabalho tem trabalhado muito, em todas as áreas, em todos os setores. Muito bem. Agora, se você fosse mensurar, dá uma nota de 0 a 10, que nota você daria para ele? A administração. Eu vejo que ele está fazendo o melhor que ele pode, e o secretariado é esforçado também, porque eu dou um 9, não posso dar 10, porque tudo nessa vida pode se melhorar, tudo na vida pode melhorar, mas eu dou 9 porque a gestão, de fato, é muito fácil. Você comparar a gestão que estava aí, a que está atualmente, é indiscutível. A seriedade como a coisa é tratada, a moralização da gestão, os escândalos que tinham antes, os aluguéis, a falta de transparência, a falta de profissionalidade do ex-gestor, porque eu acho que político, dizem que política não é profissão, mas acho que você tem que tratar a política de forma profissional, coisa séria, coisa metódica, a rotina, cada dia certinho para fazer a coisa, eu acho essa gestão muito organizada, muito organizada, uma equipe mais técnica, mais técnica e não... Claro que para você tratar de administração pública, não tem que ser 100% técnico, a política tem que estar envolvida também, porque você lida com pessoas, você lida com pessoas carentes, você lida com as pessoas que mais precisam, mas acho que a parte técnica tem que estar inserida também. E eu vejo muito essa mesclagem na gestão, parte técnica com a parte política, organização, equipe competente, equipe séria, o prefeito cobra, sempre preocupado até com a limpeza das cidades, coisas assim pequenas, do cotidiano, ele sempre observa, sempre liga para as empresas, para a Copa, para a turma que cuida da parte da limpeza, então é muito focado, muito focado. Agora, você, como é que você está aí, o que é que você tem conseguido, o que é que você tem trazido na Assembleia Legislativa para São Antônio Jesus? Eu sei que são inúmeras demandas, e como é que você tem trabalhado lá dentro da Assembleia Legislativa também, em prol da cidade, da região como um todo, que eu sei que não é só São Antônio, mas vamos falar daqui de São Antônio, como é que você tem trabalhado, o que é que você tem trazido para aqui? Bom, é, como você bem disse, são muitas cidades, e além de serem muitas cidades, apesar do governador ser um governador trabalhador, correria, o governo está em crise total, a disponibilidade dos recursos é muito grande, a gente sempre tem levado os pleitos lutados, mas a falta de disponibilidade de recursos é muito grande, meu mandato ainda nem tem emenda parlamentar, na verdade, eu já recorri até o senador atual em cá, pedi ao senador, liguei para o senador, falei, senador, eu preciso que o senhor coloque uma emenda na SERB, que a SERB é uma subsecretaria, uma instituição subsecretaria, que implanta água na zona rural, nas localidades que ainda não tem, eu queria que ele pedisse para o senador colocar uma emenda na SERB, para a gente fazer o que a gente fez agora, recentemente, aqui em São Antônio, que perfurou dois poços, foi no São Bartolomeu, não foi, Carlos, São Bartolomeu, e... Rio da Dona, no Rio da Dona, perfurou dois poços, artesianos, levou abastecimento de água, e eu quero muito poder fazer mais para o Santo Antônio de Azuis, recentemente, na SEDU, a gente conseguiu uma pavimentação para diversas ruas do bairro Santo Terezinha, a gente tem lutado pelos recursos da Santa Casa, a luta do segundo distrito industrial já começou, teve um projeto de lei que regulamentava os polos industriais, para que o governo pudesse alinhar os terrenos para a iniciativa privada, o projeto de lei foi aprovado na época de coronel ainda, o coronel estava na presidência da Assembleia, hoje senador, foi aprovado o projeto de lei, foi encaminhado, foi feito pelo Executivo, a autoria do Executivo foi feita pela SDL o projeto, mandado para a Assembleia, eu tive com o coronel lá, cobrei que entrasse em pauta o mais rápido possível, eu nem estava como deputado ainda, tinha ganhado, mas a gente tinha tomado posse, o coronel colocou no plenário, o projeto é aprovado, até porque o governador tem a maioria esmagadora lá no plenário, o projeto foi aprovado, e esse projeto, ele na verdade, não é só de Santo Antônio de Jesus, e aí, depois, precisava que a PGE regulamentarizasse o projeto de lei, para que pudesse entrar em vigor, para que finalmente o governo pudesse alinhar os terrenos, e começou a ter traves, entre a SDE, PGE, etc, etc, eu tive com o João Leão, vice-governador, secretário, ele mandou uma equipe técnica ver igual a isso, adiantar esse processo, aí depois viu que tinham vários distritos industriais pela Bahia, que estavam inadimplentes, com o formato do projeto de lei que tinha sido feito na época de coronel, a SDE teve que fazer um novo projeto, já soube que mandou para a Assembleia, está na presidência, essa semana eu vou em Nelson Leão, o atual presidente da Assembleia, pedir para que coloque em pauta, para a gente adiantar esse processo, até porque, tive com os empresários aqui de Santo Antônio de Jesus, da região, lá no gabinete, estão ansiosos, cobrando, e tem me preocupado muito, a celeridade, até porque trata de emprego e fonte de renda. Muito bem, Rogério Andrade Filho, deputado estadual, só mais uma pergunta para fechar, que eu acho que é interessante, isso é uma reclamação, e aliás, um trâmite que a população sempre pede ali da BA 046, naquela área ali que aconteceu, aquele terreno cedeu, o desastre que acabou cedendo aquele terreno, e que ainda continua aí parado aquela situação, que muita gente ainda está reclamando, aquela situação, de acordo com o que o governo do estado tem tratado, o que é que tem passado em relação a essa situação, o que é que de fato tem de novidade ali naquela área em que a população tanto pede, tanto anseia, Rogério? Primeiro eu queria elogiar o governo do estado, porque o governo do estado, a CEINFRA, a CEINFRA que é uma secretaria do nosso partido, é do PSD, Marcos Cavalcante, é do PSD, indicação de Otto, então eu acho que a CEINFRA tem tratado a nossa região com muito privilégio em relação às outras regiões da Bahia, primeiro foi a BA 026, que liga a Margoza Santo Antônio de Jesus, foi uma luta nossa, antes de assumir o mandato, revitalizada, a BA que liga a Santônio e a Margoza, estava no tapete, depois a estrada de Sapeaçu Castro Alves, também revitalizada, depois a BA 046, infelizmente aconteceu esse desastre, e acabou prejudicando Santo Antônio de Jesus, por conta do trânsito na cidade, acabou prejudicando um pouco o asfalto, nós estivemos na CEINFRA também para cobrar a celeridade, no que diz respeito a BA 046, aquele trecho ali que vai para a ilha, as obras iniciaram, para não prejudicar e tapar o trânsito como estava antes, eles colocaram metade do asfalto livre, fazendo uma via de mão dupla ali, num sentido só, e está parado agora, pedir celeridade já, na CEINFRA, eles garantiram que vai adiantar o processo, que dentro em breve, dentro em breve, deve estar revitalizado já, já começou o trabalho ali, acho que a licitação já saiu, já foi licitado, dentro em breve, deve estar concluído ali, deve estar tudo normalizado, aí eu queria agradecer também ao governo do estado, por todas as obras de infraestrutura, eu consegui recentemente, na Condé, a pavimentação para Muritiba, para um bairro lá de Muritiba, diversas ruas também, como aqui em Santo Antônio de Jesus, aconteceu, entre outras estradas, das ABA 120, que liga a Lismedraza e Santa Terezinha, ali é um clamor popular, que seja revitalizado, o projeto já foi autorizado, já, para que possa licitar, e esse ano, existe uma especulação, que esse ano ainda, cobrei, eles, eles ainda, almejam, licitar esse ano, para que a obra daquela revitalização, ele comece. Muito bem, eu quero aqui fechar essa entrevista, dizer que foi muito boa, é uma entrevista, com o Rogério Andrade Filho, que a gente precisava até, falar com ele, alguns pontos, principalmente esse, que eu te falei aí, da ABA 046, que preocupa muita gente, ali naquela área, mas eu quero deixar, à sua disposição aqui, Rogério, a sua palavra, quando você quiser também, vir aqui dos nossos microfones, fique à vontade, para você falar também, prestar também, prestar contas aí, do seu trabalho aí, na Assembleia Legislativa, falar do seu pai, falar de algo, que você venha trazer aqui, para Santo Antônio, que é importante também, que a população fique sabendo, aqui da região, o que você faz, o que você está fazendo, que Deus abençoe, prazer falar contigo de novo. Obrigado, Marcos, eu me coloco à disposição, e agradecer mais uma vez, sua parceria, sua amizade, ser um respeito imensurável, muito grande por você, ser um grande amigo, e pode contar comigo, tanto no cunho pessoal, porque você é um amigo, e em relação à Voz da Bahia, só tem a elogiar o trabalho. Muito obrigado.